E agora é o momento de ficar bem informado sobre os últimos acontecimentos de Israel com o nosso correspondente no quadro Notícias com Marcos Iskin. Marcos, é com você agora! Olá, Ana Rosa! Olá, produção e amigos no Brasil! Novamente, Marcos Iskin falando com vocês diretamente da linda e florida, cidade de Rolônia, em Israel. Amigos, vocês podem imaginar uma mulher casada, mãe de três crianças, piloto numa força aérea. Muito bem, não só Israel tem diversas mulheres pilotos na sua força aérea, mas, a partir desta semana, Israel também tem pela primeira vez uma mulher comandante de esquadrão aéreo. Um esquadrão aéreo contém entre 12 e 24 aviões e a comandante G, cujo nome não pode ser divulgado, se transforma na primeira mulher, se não me engano, em todo o mundo, a comandar um esquadrão aéreo numa força aérea que se envolve em combates de alguma forma constante. A comandante foi promovida ao cargo de tenente-coronel e é a primeira, como disse, comandante de um esquadrão em uma força aérea em qualquer lugar do mundo. A segunda notícia também, falando de mulheres, refere-se à vitória espetacular de Lona Salpeter, o jogador israelense que ganhou a medalha de ouro nos 10 mil metros rasos no Campeonato Europeu de Atletismo, chamada Olimpíada Europeia. É a primeira vez que Israel atinge a posição máxima na Olimpíada com uma medalha de ouro e Dan Salpeter, técnico de Lona e, por acaso, também o seu marido, diz que a conquista é importante não só para técnico e corredora, mas para toda Israel, uma vez que isto se transforma num estímulo ímpar para que jovens em todas as áreas de Israel se dediquem ao atletismo e possam, no futuro, representar o país em competições e atingir, também eles, vitórias excepcionais. Israel é um país onde as mulheres têm tido uma proeminência significativa. Foi o primeiro país no mundo a ter uma mulher como porta-voz do parlamento. Israel foi, ou é, um dos poucos países no mundo onde mulheres não só servem ao exército nas áreas administrativas, mas também como botões importantes de fronteira e no front. Israel é um país onde o número de médicas, advogadas, cientistas, mulheres na área de computação estão, proporcionalmente, em número muito maior do que outros países europeus e americanos. Hoje, meus amigos, é o que eu tinha a dizer-lhes. Lhes mando um grande abraço e nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem.